Aqui na nossa programação, aumentando consequentemente o seu leque de conhecimento E também divertindo-se com os vídeos que nós vamos buscar na internet Hoje mais uma vez começando aqui da Loja Sorriso Informando aí em nome do gerente, em nome dos vendedores, a equipe mais capacitada da cidade Esperando você pra realizar aí um bom negócio Como você sabe a Loja Sorriso se tornou referência aqui na cidade de Grajaú e região Como uma loja que faz de tudo pra ver o cliente feliz, alegria em vender barato Por isso aqui você compra tanto à vista, a prazo no crediário próprio, com descontos especiais também no cartão de crédito e muitas outras vantagens. Você vai vir aqui e vai fazer aí uma pesquisa sem compromisso, tomar aquele cafezinho quente, relaxar, observar com tranquilidade as ofertas e vai constatar, ninguém, eu disse absolutamente ninguém, meu amigo, vende mais barato que esta loja na nossa região. O programa de hoje começa aí no oferecimento especial de DJ Erika Vitória, final do circuito Agrava de Vaquejada, dia 7 de dezembro, no Parque de Exposições Eze Santos, uma noite maravilhosa, um dia de vaquejada e após a vaquejada você vai curtir aí na Barraca dos Vaqueiros, Boate do Vaqueiro, com DJ Erika Vitória. Inclusive eu quero chamar DJ Erika Vitória aí, joga ela na tela porque realmente ela é diferenciada. O pessoal está dizendo que ela tem aí a cintura de mola, vai vendo aí a DJ Erika mandando brasa, show de bola galera, dia 7 de dezembro, em breve o primeiro lote no valor promocional para você garantir aí a sua entrada com aquele precinho campeão, para não ter aí nenhum tipo de desculpa para faltar nesse evento, afinal de contas é o que se fala nos quatro cantos da cidade, essa festa vai ser diferente, afinal de contas a maior mistura de ritmos do Brasil, nessa noite aí com o apoio especial de Pneus Autosport, Gessussu Limitada, Maranhão de Itando Moda, Paredão Corujão, vem aí o mais novo Paredão da cidade, o Paredão do meu amigo Francisco Neto e também do Luizinho do Saib, é, Paredão Corujão, mandar um abraço também para o meu amigo Denis da Gepisumix, mais um grande parceiro, apoiador deste evento, Gepisumix, em nome do Denis, o Denis também que está irmanado nessa campanha que vai se iniciar, que é o Novembro Azul, né, em breve iremos passar para você a programação, mas enquanto isso vamos falando também de mais patrocinadores desse grandioso evento. Quero mandar um salve grande para o meu amigo Paulinho do Gesso, ele que também é um patrocinador aí da grande festa, né, Boate do Vaqueiro, no final do circuito a grava de vaquejada, dia 7 de dezembro. Quero falar também em nome da Rádio Cidade FM, Liberdade FM, Rádio Aliança FM, Rádio Alternativa FM, Grajaú FM, a meu amigo DJ Marcelo Andrade, também sintonizado na programação. Então, você sabe, já está mais que certo, já está aí, já estamos vivenciando esse clima diferente que é a chegada do final de ano, né, já vamos passar para novembro, então com certeza as programações se iniciam, e é época de confraternizar, é alta temporada, é época de rever os amigos, é época de fazer de verdade aí uma festa maravilhosa organizada como essa, dia 7 de dezembro, você é nosso convidado de honra, Boate do Vaqueiro, com a presença especial do Paredão Zeus, a Tormento e também DJ Erika Vitória, ela que já está com 100 mil inscritos no Instagram, inclusive você que não conhece a DJ Erika Vitória, quer tomar maiores informações, acessa o Instagram dela ou o YouTube, tá certo? Tem todos os dois lugares, tem vídeos disponíveis para você se atualizar e ficar sabendo quem é ela, né? 100 mil seguidores no Instagram, não é para qualquer um, meu amigo, então vai lá e conheça detalhes da DJ Erika. O programa achou na tela de hoje, também vai falar um pouco de política, vamos dar uma volta no universo da política, vamos falar também sobre o mercado, né, que já está se aquecendo para a chegada do final do ano, as promoções em várias lojas, inclusive quero usar aqui o espaço da Loja Sorriso para falar de uma loja que fica bem em frente, que é a Maranhão de Tando Moda que está trazendo essa oportunidade de você ganhar 100 mil reais em prêmios, hein? Realizando suas compras, pagando suas parcelas, né, você recebe aí no ato da compra cupons para concorrer a 100 mil reais em prêmios. Maranhão de Tando Moda, campanha extraordinária, mandar um alô para todo mundo. Olha, meu amigo Coberti, Coberti, lá da Invest, Invest Curso, ele que está trazendo aí juntamente com a Invest, o curso de segurança no trabalho, você sabe que esses cursos, gente, ah, mas é um curso muito simples, é um curso muito caro, não, é onde você se engana, é um curso especial, é um curso onde depois que você tiver feito aí, você recebe seu diploma e pode estar exercendo a profissão de técnico em segurança no trabalho, nas mais diversas empresas de Grajaú, como no ramo gesseiro, o ramo também de eucaliptos, né, e muitos outros projetos que se enquadram aí nesse tipo de atividade. Segurança no trabalho, daqui a pouco nós vamos lançar aí esse vídeo que nós produzimos ontem para você tomar nota. Olha, antes de mais nada, eu quero falar que nessa loja, nessa loja, tem uma grande variedade de produtos que inclusive acabaram de chegar, então é muita novidade, você vem aqui, pode até pedir para o Fernando colocar a senha da Wi-Fi, né, Fernando? Dá uma pesquisadinha aqui, aquele tipo de coisa, fica um luxo, galera. Quero falar também em nome da UBI, a maior promotora de crédito localizada aqui na Praça Raimundo Simas, um container de cor vermelho, você vai lá dar uma passada e vai com certeza ficar feliz da vida, porque é hora de você levantar aquela grana extra, final de ano, quer fazer uma reforma na casa, uma pintura, quer comprar aí um objeto, um veículo, vai precisar de um dinheiro extra, na hora de pedir dinheiro emprestado, vai para quem realmente pode oferecer as menores taxas de juros do mercado. UBI Promotora, localizada aqui em frente ao Banco do Brasil, beleza, pura? Show de bola, então. Já, já, gente, nós vamos chamar nossa oração, que é uma parte do programa que a audiência vai lá em cima. Porque, independentemente da religião, da condição social, quando se fala em Deus, todo mundo realmente reconhece que Ele é o Senhor do Universo, e sem Ele é impossível ter uma vida digna, uma vida tranquila, uma vida de alegria, uma vida em comunhão, né? Então, nós vamos promover mais uma vez, hoje, essa reflexão, juntamente com os vídeos motivacionais que nós trazemos para dar um pouco mais de gás para você, né? Porque, para te ajudar não, meu amigo, mas para tirar o seu autoestima, para deixar você para baixo, tem muita gente. Tem pessoa que é tão difícil de mexer, que ela se diz sua amiga, mas toda vez que ela lhe vê, ela não observa nada de positivo em você. Se ela puder falar, rapaz, mas que roupa engiada, rapaz, mas você está gordo, aí você pega e faz o regime, rapaz, mas tu está mal, tu está doente. Então, quer dizer, para esse tipo de pessoas, nós temos a solução, que é o quê? Uma oração para espantar essa urucubaca, esse oi gordo, né? Porque tem gente que fica feliz vendo a infelicidade dos outros. Você sabe que isso não é novidade. Então, nós nos blindamos aí de oração, nos blindamos aí de fé, de perseverança, de esperança em dias melhores. E tudo isso, por quê? Porque nós somos uma família. Porque eu não teria obrigação de estar lançando oração, de estar lançando vídeo motivacional. Eu faço isso porque eu sei que faz a diferença na sua vida. Então, se faz a diferença na sua vida para o lado positivo, nós iremos fazer. Até porque nós estamos aqui há mais de 10 anos na sua TV, não é à toa, porque realmente nós nos preocupamos com os outros. Então, se sua vida precisa de Deus, precisa de oração, hoje você vai receber oração aqui no programa Chão na Tela. E uma coisa bacana, não é bacana o contexto geral, mas os fins justificam os meios de certa maneira. Algumas pessoas na enfermidade, nos hospitais, nas cadeias, assistem o nosso programa e encontram no nosso programa o motivo para estar realmente aí buscando melhora, evoluir como ser humano, não ser melhor que os outros, mas ser melhor que ontem. Então, se depender da gente, você realmente vai evoluir no que se diz respeito. A motivação é aquele amigo que chega e fala assim, bora, meu amigo, bora, 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 sacode a poeira, vamos. Ah, não, meu pé está doendo. Que meu pé está doendo, rapaz? Te veste, bora cair no mundo. É desse jeito que a gente quer passar para você um pouco mais de motivação. Em nome de Loja Sorriso, em nome também de Gesso Sul Limitada, Pneus Auto Esporte, Maranhão de Tando Moda, Paredão Corujão Informática, Gep Sumix, alô meu amigo Dendes do Gesso, sempre envolvido nas principais causas sociais da cidade de Grajaú, Paulinho do Gesso, mais um companheiro que vai patrocinar aí o Boate do Vaqueiro, dia 7 de dezembro. Alô toda a comissão da Grava, são mais de 50 sócios, todos eles sintonizados aí nessa nova junção, essa parceria bacana. Dia 7 de dezembro tem a Grava, circuito a Grava de Vaquejada, e à noite tem Boate do Vaqueiro com o DJ Erika Vitória. Alô todo mundo dessa campanha que irá iniciar-se, Novembro Azul, é meu amigo, você que quer viver um pouco mais, tem que estar atento a essas campanhas, viu? Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que vai iniciar-se, e nós iremos também participar dessa campanha, transmitindo aí, essas informações tão importantes. Quero falar pra você, que surgiu no mercado, aqui na cidade de Grajaú, uma coisa que vai auxiliar muito você que trabalha na obra, ser que é o dono da obra. Quer economizar? Você vai precisar do... impermeabilizante mineral da Impermix. Você mistura ele no cimento, na hora do reboco você evita infiltrações na parede. Vai começar o tempo chuvoso, você não quer ver aquela parede suada, manchada, né? Por infiltração você vai fazer a adesão do Impermix, o impermeabilizante mineral da Impermix. Você vai juntar ele no cimento, uma pouca quantidade, você vai ver um rendimento enorme, a massa pega mais liga, ela fica mais homogênea, e com certeza vai proteger o seu patrimônio das infiltrações que surgem nessas intempérias, que são temperaturas altas, temperaturas baixas, e fica aquele movimento, estraga a sua parede, estraga o seu forro, tome nota daqui a pouco na nossa programação. Antes, 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 de chamar aí nossa sequência de vídeos, que também nós estamos agora com, como diz o outro, uma arrumação. Que arrumação é essa, deixando a tela? Quer queira ou quer não, o mundo hoje é conectado, está na palma da mão, né? Então, tudo que é tendência, tudo que está sendo discutido nas rodas de amigos, nos grupos de WhatsApp, fica na sua galeria. E nós fazemos um apanhado desses vídeos mais assistidos do WhatsApp, e lançamos para você assistir na tranquilidade aí na sua casa, já os moves, tudo prontinho para você dar uma descontraída, refletir sobre alguns temas, e muito mais. Como eu ia dizer, na Cosmetic, cuidando dos seus cabelos, aqui na rua Antônio Francisco dos Reis, ao lado do Posto Central. Tem aí a Cosmetic, que está oferecendo agora, neste final de ano, vários cursos capacitatórios, e você não vai perder essa oportunidade de estar aí profissionalizando-se, trazendo mais bagagem para a sua vida profissional, através dos cursos. Cursos de colorimetria, cursos de mecha, cursos de unha gel, tome nota, vai lá até a loja, e realmente, fique por dentro de tudo que eu estou falando. Alô minha amiga Marcia Ilha, Marcia Ilha que vai estar dia 26 ou é 27, Marcia? Dia 27, 27 de dezembro ela vai estar no Povoado Flores, com a grande festa, pode passar meu querido, com a grande festa, Cabaré do Brasil, lá no Povoado Flores. Galera aqui na loja Sorriso compra barato, realmente, todo mundo aproveita meu patrão. Povoado Flores, minha amiga Marcia Ilha. Alô meu amigo Raimundo Pedras, ligado no programa Chão na Tela, grande DJ de reggae aí, né? Esse domingo vai estar no Canecão, né meu amigo Raimundo? Alô o Mano Pedra, a galera do reggae aí, o Mano Pedra é o torpeda do reggae, né? O Raimundo Pedras é o cara da mídia. Alô meu amigo Matheus Divulgações, todo mundo ligado na programação. Matheus que está, está envolvido nos principais grupos de, de divulgação, divulgações, e também está com a gente aí, nesse grande evento, né? Que é a Boate do Vaqueiro, dia 7 de dezembro. Beleza galera? Vamos espantar o Orucubaco, bora chamar a oração, porque é o pão da vida, e a gente reconhece isso com muita, muita felicidade, né? E podemos também nos sentirmos alegres, felizes, e poder estar usando desse espaço, que é nosso, né? Uma ferramenta do povo, para estar também promovendo, esse tipo de raciocínio, que é a crença, o arrependimento, a melhoria interna, né? Porque não adianta nada, meu amigo, muitas das vezes você, você está com tudo, né? Está com um carro novo, as melhores roupas, muito patrimônio, mas seu coração não está feliz. Então quer dizer, você tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada. É como diz a história, é melhor morar numa, numa, numa cabana, onde se ri, do que num palácio, onde se chora, né? É uma grande verdade. Vamos chamar a nossa oração, voltando já já, com mais promoção, aqui pra você, na Loja Sorriso, na área de eletrodomésticos, eletroportáteis, e muito mais. Um oferecimento aí, de Gesso Sul Limitada, Peleus Autosport, Maranhão de Tando Moda, Paredão Corujão, Getsu Mix, Paulinho do Gesso, Novembro Azul, Rádio Cidade, Liberdade FM, Rádio Aliança FM, Alternativa FM, e a todos os companheiros, que sintonizam com a gente, todos os dias, quer seja aqui, ou pelas nossas redes sociais, pra acompanhar tudo o que rola, na grande Igrejaú. Chama a oração. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu andarei vestido e armado, com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos, eles possam me fazer mal. Armas de fogo, o meu corpo, não alcançarão. Facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza. E que debaixo das patas de seu fiel cavalo, que meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós, como ficou perante vós o dragão do mal. Assim seja, com o poder de Deus, de seu Filho Jesus, da Santíssima Virgem e do Espírito Santo, São Jorge, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você está querendo fazer um curso técnico em segurança no trabalho, mas está cansado dos cursos que tem por aí? Que não tem qualidade de ensino ou são caros demais? Chegou a sua vez. Pensando em você, a Investe Mais traz para a Grajaú o curso técnico em segurança do trabalho, com quatro grandes diferenciais. instrutores preparados, aulas teóricas em sala de aula e práticas nas principais empresas da região. Horários flexíveis para você que trabalha e um precinho especial que cabe no seu orçamento. E ainda tem mais. Entrando em contato agora pelo fone 98855-8842, você será encaminhado para um de nossos grupos VIPs, onde você receberá promoções, brindes e condições exclusivas. Mas atenção, não perca tempo. São poucas vagas e esta promoção vai por tempo limitado. Venha para a família Investe Mais, porque aqui nós não nos preocupamos apenas com a sua profissão, mas com o profissional que você irá se tornar. E nós já estamos de volta. Esse é o programa Estou na Tela. Lembrando a você que vai precisar fazer imagens aéreas, você pode contar com o programa Estou na Tela, Drone Phantom 4, imagens em 4K, para você estar poupando tempo e dinheiro. De repente você não vai querer andar a fazenda inteira, montada no burrão, como se fazia antigamente. Decoa a nave, observa os pontos que você tem interesse e resolve rapidamente, realiza seu negócio com o programa da galera. Fica tudo mais fácil. 991-72-7412, imagens de drone para Grajaú e região. É com o programa da galera. Estivemos fora da circulação durante um período, devido manutenções de nossos equipamentos, mas está tudo normalizado e você pode acionar a gente de qualquer lugar do estado do Maranhão. Show na tela, drones 99103-5892 ou 99172-7412. Mandando um salve grande para todo o pessoal de Grajaú, a segunda capital brasileira do Gesso, forte também no agronegócio, a pecuária também muito pulsante na nossa região. E você que está assistindo a gente, quer seja de um hotel ou de qualquer lugar que seja, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Esse é o programa da galera. Esse é o programa Estão na Tela. Estão na Tela. Estão na Tela. Nos dias 29 e 30, a distribuidora e centro técnico Cosmetique de Grajaú promoveu uma oficina de mechas em Barra do Corda. Mais um curso de excelência e sucesso. E agora, convida você de Grajaú para participar do nosso novo curso. Procure-nos agora mesmo na nossa loja e faça sua inscrição. Parcelamos em todos os cartões de créditos e as vagas são limitadas. Vem até a loja ou entre em contato pelo fone 98801-4596 ou 99184-1434. Distribuidora e centro técnico Cosmetique. O seu centro de capacitação profissional. Localizado na rua Antônio Francisco dos Reis, ao lado do posto central. A Júpiter Fibra tem aquele plano ideal feito especialmente para você. Internet em ultra velocidade para navegar à vontade. E ainda mais, suporte de qualidade e instalação grátis para planos residenciais a partir de 99,90. São várias opções de planos a partir de 59,90 até 100 megas por 99,90 para Grajaú. Promoção válida até 30 de novembro. Ligue e assine. 993532-9737. Ultra velocidade é na Júpiter Fibra. Alô, alô, formosa da Serra Negra e região. Está chegando o curso do momento. O curso que estava faltando para você ingressar no Bombeiro Civil do Estado do Maranhão. É, a oportunidade que você queria para entrar no mercado de trabalho. Aulas práticas e teóricas somente aos domingos. No curso você vai ter aula de salvamento aquático, aula de salvamento em altura, aula de salvamento terrestre, aula de salvamento veicular, aula de espaço confinado, aula de salvamento e resgate na selva, defesa pessoal, combate a incêndios, aula de produtos perigosos, aulas de atendimento pré-hospitalar e teste de sobrevivência na selva. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 9981038294 ou 984594495. Aproveite esta super oportunidade. O apoio especial, deputado Rigo Teles. Aproveite esta super oportunidade. Aproveite esta super oportunidade. Aproveite esta super oportunidade. porque Ele está emeañando. Aproveite esta super oportunidade. DJ Henrique tá tocando e bota o couro pra foder Da minha pica de paco, hora de desenvolver É dentro da academia que a vontade dela bate Então a cansa é pra nós Pode mandar o próximo, ao próximo, ao próximo Eu já não vou dar, eu desprego minha, desprego minha, desprego Prepara, munaque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga vou sacar Sua amiga vou sacar Tu vai querer jogar Porque sua amiga vou sacar Que não amador tu me escuta Porque sua amiga vou sacar Tu vai querer jogar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau